O futuro secretário nacional de segurança pública, Mário Sarrubo, conversou hoje com a Jovem Pan em uma entrevista concedida ao Jornal da Manhã. Ele avisou que será firme no combate ao crime, mas sempre respeitando os direitos humanos. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. O convite que me foi feito pelo ministro Lewandowski foi no sentido de que o Ministério da Justiça, através da Secretaria, possa ser um grande articulador de boas políticas no campo da segurança pública. A preocupação do ministro é que a gente possa ter um pouco mais de força nessa questão de segurança pública, mais energia, que a gente possa continuar o trabalho que vem sendo muito bem feito pelo ministro Flávio Dino, pelo Tadeu Alencar, e a partir daí articularmos e procurarmos trabalhar fundamentalmente integrando as forças de Estado para que elas possam agir, na verdade, com força, mas sempre respeitados os parâmetros de direitos humanos. Vamos começar girando com os nossos comentaristas. Aqui no estúdio em São Paulo, Alan Gani, a quem eu agradeço demais pela participação. Gani, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Ontem você e os demais comentaristas trouxeram reflexões sobre os desafios de Mário Sarrubo à frente dessa secretaria subordinada ao Ministério da Justiça. Ele trouxe algumas impressões sobre essas perspectivas e desafios. Combate ao crime organizado, mas respeitando os direitos humanos. É possível? Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a audiência. É possível, sim. É claro que tem que respeitar os direitos humanos, mas tem que ser combativo com o crime organizado, com mais policiamento e principalmente com menos impunidade. Essa impunidade que vinga no país porque o nosso arcabouço jurídico penal ele é frágil, ele é cheio de formalismos, ele é cheio de exceção que abre brechas para muitas vezes os juízes interpretarem a lei de uma maneira mais benevolente. E mesmo quando não o fazem assim, muitos deles também já têm uma visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade, enfim, como se o crime fosse um produto da pobreza ou das desigualdades sociais. E para desmontar essa falácia, eu levantei aqui alguns dados de países que são muito mais pobres que o Brasil, Caniato, muito mais desiguais do que o Brasil mas que têm uma violência muito menor do que o Brasil de acordo com os dados da própria ONU de homicídios per capita, já controlando pelo tamanho da população. E eu elenco alguns aqui, Senegal, Egito, Palestina, veja, Azerbaijão, Iraque, Irã, Índia e Moçambique. Eu poderia citar mais, mas eu peguei esses aqui que estão bem mais bem colocados aí do que o Brasil nesse ranking com bem menos mortos. E veja, eu estou falando de países com pobreza extrema e com muita desigualdade. Então, eu acho que, assim, é para ontem a gente acabar com essa visão de Rousseau, né? De que basta resolver o social que o crime vai desaparecer. Não é isso. O grande problema do Brasil, e esse vai ser o desafio de toda a equipe do Ministério da Justiça é combater a impunidade. Impressionante, hein? Irã e Iraque, países menos violentos do que o Brasil. Vamos continuar o nosso giro. Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O combate ao crime organizado e o respeito aos direitos humanos. Dá para perceber que o futuro secretário teve um cuidado, né? Ao se dirigir para os jornalistas quando falava sobre a necessidade de respeitar os direitos humanos. Enfim, quando se chega a um governo de orientação progressista, eu imagino que ele deva ter um cuidado redobrado no uso das palavras. Mas como deverá ser na prática, hein, Mota? Eu acho que haverá poucas surpresas. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Eu acho curioso que alguém precise fazer uma observação que o combate ao crime deve ser feito observando-se os direitos humanos. Porque a principal finalidade do combate ao crime é justamente preservar os direitos humanos. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, o direito à integridade do seu próprio corpo. É para isso que se combate ao crime. A gente precisa lembrar de uma coisa. A decisão de combater o crime é uma decisão política. Essa reflexão deveria constar de todas as discussões sobre segurança pública. A gente precisa perguntar. Existe o desejo real de punir o criminoso e proteger o cidadão? Porque se esse desejo não existe, esqueçam todo o resto. Esqueçam câmeras, aplicativos, secretarias, ministérios, audiências, grupos de trabalho, ONGs, conselho disso ou conselho daquilo. Esqueçam toda a discussão sobre segurança pública. Se não existe a convicção moral de que o criminoso é o único culpado pelo crime e deve ser punido de forma proporcional à ofensa que cometeu. Para ajudar as pessoas a acordarem dessa letargia ideológica em que muita gente cai e que leva algumas pessoas a sentirem a necessidade de oferecer cafezinho e casaco justamente aos lobos que nos atacam, Para acordar dessa letargia, eu sugiro a você, espectador, que carregue com você uma frase. A sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima. Agora vamos chamar o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Firmeza no combate ao crime organizado. Esse já é um compromisso assumido pelo futuro secretário nessas entrevistas que ele tem concedido a vários veículos de comunicação. Agora, essa secretaria que ele irá comandar, subordinada ao Ministério da Justiça, pode fazer o que de fato nesse combate? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Gani. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos Nuziz. Olha, o secretário nacional de Segurança Pública dizer que vai ser firme no combate ao crime organizado não tem novidade. É minimamente o que se espera de alguém que ocupa essa cadeira. Sobretudo alguém vindo do Ministério Público e em São Paulo, onde a gente tem o mega foco dessa epidemia no sentido de que a organização que comanda hoje o crime organizado no Brasil, ela é de São Paulo. Em São Paulo conseguiu se estabelecer, conseguiu crescer, conseguiu colocar em prática os seus projetos de lavagem de dinheiro que acontecem muitas vezes a olhos vistos, seja no setor de comércio de automóveis, seja no setor de comércio de combustíveis, não faltam histórias que a gente acompanha pela imprensa, que a gente ouve falar nas redes sociais, que a gente conversa com as pessoas envolvidas aí nessa atuação diária do combate ao crime, que demonstram que há presença do crime organizado em diversos ramos da atividade comercial, seja em São Paulo, seja no interior. Então, o combate ao crime, ele precisa ser firme, mas mais do que firme. Ele precisa ser duro, ele precisa ser pra valer, ele precisa ser com muita garra, com muito tesão pra poder acabar com o inimigo. Porque nesse caso a gente não tá falando de adversário, diferente do ambiente político, aonde as pessoas devem olhar a oposição, aquele que se opõe às suas ideias, como um adversário político. O crime não. O criminoso é o meu inimigo. E eu quero acabar com o meu inimigo. Eu quero que o meu inimigo ou fique preso ou morra, porque ele está por aí matando. Essa é a realidade que a gente encontra todos os dias pelas ruas do Brasil. E aí quando a polícia atua e acaba por tirar a vida de um criminoso marginal, não faltam as vozes que se levantam contra a polícia. Não faltam aqueles que vão às ruas pedir o fim da polícia. Então, diante desse cenário de absurdo, a gente realmente precisa. O Brasil clama por um secretário nacional de segurança pública que enfrente o crime com firmeza, sem relativizar a gravidade dos atos cometidos pelo crime organizado no Brasil, que afetam a vida de todos nós brasileiros. Então, este é o dado concreto e eu espero, de novo, reforço aqui, que o secretário encontre em todo o ambiente do governo federal os recursos e as ferramentas necessárias para ele fazer o trabalho que ele sabe que precisa ser feito. Pois é. Agora, Alangânia, ainda nesse debate sobre os desafios do secretário Mário Sarrubo, é possível ser firme no combate ao crime organizado, tendo que atender ao mesmo tempo tantos protocolos, recomendações, sugestões de muitos grupos, ONGs, pessoas de dentro do governo e muitos posicionamentos em prol do suspeito e do detido. É muito difícil. Embora ele tenha todo o apoio da população para ter medidas enérgicas no combate ao crime organizado, ele não está respaldado juridicamente, porque a nossa legislação é frouxa. Ele também não está respaldado pelo entendimento dos juízes e, principalmente, pelos grupos de pressão. Esses são muito barulhentos. os direitos humanos que a gente está falando é para a vítima, principalmente, para os policiais. Mas é impressionante como nos meios intelectuais, na academia, em setores da imprensa, nas ONGs, os direitos humanos jamais aparecem para os policiais ou para as vítimas. É sempre para os bandidos, numa completa inversão de valores. E esse pessoal, é lógico que eles são minoria na sociedade, mas eles são muito barulhentes. E, infelizmente, muitas autoridades públicas, muitos políticos, eles dão ouvido a essas pessoas que, geralmente, nem são vítimas da violência, não têm a sua pele em risco. Muitos deles até andam com seus carros blindados, moram em condomínios de luxo. A principal vítima da violência não é uma reclamação do rico, não. É uma reclamação, sobretudo, da população mais pobre. A violência atinge, principalmente, a população mais pobre. Então, quando a gente é, de certa forma, conivente com o bandido, é uma visão elitista. Por quê? Porque quem é prejudicado é o mais pobre, depois a classe média, o que menos sofre com a violência é o rico.